E a isto está encontrado o grande vencedor do This is the Voice Portugal, foi a Vitória Nicole. Vitória Nicole é um beijinho muito grande e muitos parabéns pela tua grande vitória. E como sabem eu não costumo ver em direto as galas, tenho referido isso várias vezes por diversas razões, mas o nosso amigo YouTube, claro está, ajuda sempre aqui o G, a dar aqui uma vista de olhos e a perceber o que é que se passou nas galas de domingo, o que é que eu quero ver, quero ver, então eu quero ver a atuação dela, a que a atuação foi. My Heart Will Go On, da Celine Dion. Arrojado, very edgy, muito arrojado, vamos lá ouvir. E reagir e comentar à grande vencedora que nos vai representar no Festival Eurovisão Júnior de 2024 em Espanha. Olá! Adoro esta música, é um dos meus filmes favoritos. Oi Tony. Oi Tony. Lindo, parece-me uma princesa do Disney. Com aquele cenário todo, me fica mais... mágico. 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 Mais uma vez ela provou que consegue fazer as próprias versões dela das músicas. Não se colou original e eu gosto muito quando fazem isso. Quando fazem uma cena mesmo diferente. Fez-me lembrar a versão que o Johnny Manuel cantou no The Voice Australia, na grande final do The Voice Australia há 3 anos atrás. Que é, de resto, a versão que eu mais gosto, que ouvi até hoje desta música, My Heart Will Go On. Já ouvi grandes cantores a cantarem isto. Dimash Kudai Bergen. Gabriel Henrique. Martichelli Topomoy. Já ouvi mesmo muita gente a cantar esta música. Brilhantemente. Mas esta do Johnny Manuel é excelente. Aproveito para vos dizer, vejam que vale a pena. E fez-me lembrar muito a versão que ele fez, que foi incrível. Ela esteve super afinada. Muito bem. Como eu disse, recriou isto da maneira dela. Vestiu a música de uma maneira diferente, mas respeitou sempre o original. Gostei mais uma vez, tal como no meu react anterior. Vou deixar os meus reacts da Vitória aqui nos links em baixo da descrição. Gostei da parte como ela terminou. Da parte final, em que ela mostrou versatilidade em termos de agudos, visto que ela tem uns graves muito bonitos. E canta sempre em tom grave na maior parte das músicas. E o tom grave é aquele que assenta melhor. Mas sem dúvida que prova a versatilidade dela quando atinge aqui uns agudos magníficos aqui na parte final. E temos aqui uma grande cantora para nos representar no Junior Eurovision. A ver se conseguimos um brilharete. O nosso melhor classificado ficou em 9º lugar. Não é grande coisa. As coisas não têm corrido muito bem no Junior Eurovision Song Contest. E esperemos que a Vitória consiga trazer um resultado bem mais simpático para Portugal. Eu o adorei. Foi excelente, Vitória. Estás de parabéns. E agora gostava de ouvir a vossa opinião. Estão contentes ou não com a Vitória? Com a Vitória da Vitória. Passa a redundância, não é? Pessoal, queremos comentários em baixo aquilo que acharam. Faça um barulho para o vosso favorito. E já sabem, eu vou reagir num vídeo à parte aos outros finalistas todos. É o meu miminho para eles, aliás. E para todos os fãs que me foram pedindo. Olha, faz deste, faz daquele, faz daquele outro. E que têm feito vários pedidos nas redes sociais. E pronto, é isto. Espero ver-vos quando no meu próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.